Puxa, 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 grande, cuidado, puxa, isso, vou, isso, vai, cuidado, dá os braços, grande, cuidado, isso, vai escalando, 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 vai, 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 continua, grande, continua, cuidado, 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 olha as pegadas, não, 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 vira, 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 vira tudo, vira tudo e recolhe, isso com calma, puxa, grande, puxa, 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 não, não, tira-se gancho, tira-se gancho, o grande, puxa o braço do gancho, o grande, puxa o braço do gancho, vem ao braço, vem ao braço, o grande, vai ao braço, tira o gancho do gancho, bora, bora, para passar, não deixa, o grande, não deixa ali para as costas, isso, oh grande, isso, bora, bora, não deixa, isso, bora passar, bora passar, está a perder por duas vantagens, isso, bora, oh grande, não deixa fechar a guarda, oh grande, não deixa fechar a guarda, bora escalar, bora pipicar, isso, vem, 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 pensa, oh grande, bora, abraça, abraça, isso, oh grande, oh oh grande, isso, passá-la pela, passá-la pela, passá-la pela, isso, oh grande, boa, boa, oh grande, pressão, 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 isso, pressão, vai, vai, não, caralho, grande, e agora, e agora, oh grande, e agora, oh, 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 experimentation, Ele vai amarrar o jogo, ele vai amarrar o jogo, falta 2 minutos, tem que fazer agora. Vai amarrar o jogo, o grande não está ganhando, vai amarrar o jogo. Só estão dois minutos. Para arrastar. Vai! Vai! Desça! Vai! Vai! Isso! Vai para cima! Vai! 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 Segura! 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 Golo, garoto! Agora, garoto! Segura aí agora! Ó pisto, segura aí, mano! Ó pisto... Não vai! Isso! Vai! 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 Vai pegar! Vai pegar! Vai pegar! Vai pegar! Vai pegar! Vai para cima! Continua! Vai pegar! Vai na perna de ele, mano! Olha, mete o braço para dentro e vai no triângulo, mano! É isso! Ó grande! É isso! Vai segurando essa posição, grande! Está-se a ganhar! Faltou um minuto! Faltou um minuto! Está-se a ganhar! Ó grande! 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 Não mata a pegada! Vai segurando aí! Tente a passar aí! Ó grande! Tente a virar o pé para fazer mais uns pontitos, homem! Pega este meio tempo! Ó mano, não mata a pegada! Agora tens mais lutas, caraco! Fala isso! Tranquilo! Segura aí! Ó grande! Descansa, mãe! Tens mais lutas, bro! Está 9-2! Está 9-2! Está 13! 13-2, grande! Para você estar a matar a pegada! Ó grande! Segura aí! Não mata a pegada! Descansa para a próxima! Está a ganhar por muito! Isso! Tente a tirar o pezinho só! Tente a tirar o pé! Não tem isso! 5 segundos! 5! 3! 2! E é bom! Vamos! 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 Obrigado.